A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Natal, é Natal, se houver amor em ti Quando tu desces em condição, há quem te procura Quando um vestido de luz e cor no olhar É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal, é Natal, sempre que alguém quiser É Natal, é Natal, num momento qualquer Oh, bem-me bom, gente que espera por ti É Natal, é Natal, é Natal, é Natal Se houver amor, se houver amor em ti É Natal, é Natal, é Natal em mim Legenda Adriana Zanotto